Então, e você tem esses estudos, o Alexander Ksakoff, o Leon Demi, eu gosto muito de estudar o Gabriel Delany também, eu adoro, eu acho muito importante, porque eu acho que tem que entender o contexto histórico de Kardec também, das bases, as pesquisas científicas que foram feitas na época. Eu procuro, às vezes é difícil encontrar, porque está muito em francês, não tem muita coisa em inglês ou em português, eu procuro às vezes italiano também, mas é um pouco mais difícil encontrar. Mas eu acho que precisa ter esse estudo para trazer para a atualidade e juntar com a ciência de hoje, que é riquíssima. Riquíssima, né? Sim. E Clé, você que trabalha numa casa espírita em São Paulo, de bastante amplitude de trabalhos, de trabalhadores, você também observa com otimismo, né? A inserção do jovem atualmente. Com certeza. E é importante a gente também criar um canal, formas para atingir essa mocidade, porque às vezes a gente se dedica muito, a gente faz toda uma programação de palestras, mas não acaba sensibilizando ou fazendo com que a mocidade, que o jovem, ele tenha uma linguagem que acesse. Porque hoje a gente tem tantos, tantos recursos e infelizmente falta essa, vamos dizer, até uma criatividade, assim, para você inserir a juventude, os jovens, porque casas espíritas, por exemplo, aqui, né? A gente veio em comemoração há 100 anos, a casa que eu frequento são 60 anos. Como vai ser a sucessão dessas casas, se a gente não formar esse jovem, não tiver lideranças, mas com uma linguagem onde esses jovens, eles se sintam, assim, parte integrante. E também participe das decisões, porque às vezes as mocidades, elas não são trazidas para as próprias, para as decisões dentro da casa espírita, né? Então, é importante, não é só para eventos, o pessoal se fala assim, vou trazer o jovem para animar, mas trazer o jovem para participar das decisões, porque assim ele vai se sentir uma parte integrante ali da casa, né? Exato. E tem uma questão interessante que a gente estava comentando, e é um desafio que a gente joga para todo mundo que está com a gente, né? E a gente está fazendo em português, essencialmente porque é uma particularidade do movimento espírita em português. Porque na língua inglesa a gente tem uma diversidade de palestrantes nos dois sexos, masculino e feminino, homem e mulher, vamos dizer assim. Não é o sexo masculino e feminino, é o homem e mulher. E a questão aqui para a gente é buscar os talentos nas mulheres, porque quando vai fazer o evento, é só homem. E geralmente são palestrantes que não têm o trabalho laboratorial da casa espírita. São excelentes teóricos, mas que às vezes não frequentam o trabalho mediúnico, e como Kardec diz no livro dos médiuns, são pessoas que estudam bastante, mas que não necessariamente têm um trabalho ali, laboratorial, como Chico Xavier, né? Chico Xavier nunca foi teórico. Então a gente estava conversando sobre isso, né Carol? Sim, com certeza. Sobre essa questão, a importância, né? Sim, exatamente. Chico Xavier começou o trabalho dele adolescente, aos 17 anos. E eu aqui no Brasil, infelizmente, escuto e vejo os adolescentes sendo limitados, sendo colocados dentro de uma caixa, chamada, entre aspas, aborrecente. Se nós que somos adultos, responsáveis, conscientes do nosso papel como espírito imortal, colocamos o adolescente dentro dessa caixinha, como que nós podemos esperar dele que o potencial dele floresça? E é óbvio que o potencial dele está aí para florescer. Vejamos o Chico Xavier. Há 17 anos, ele se abriu para a realidade do mundo maior. E vejam que nós temos hoje um legado que vai nos alimentar a alma para sempre. O Kardec Radio se alimenta em inglês dos livros do Chico Xavier. Imagine nós, aqui no movimento brasileiro e internacional, se nós tivéssemos colocado o Chico Xavier na caixa de aborrecente. Exato. Mesmo com o Divaldo Franco. Exato. Ele também começou com 20 anos, nós estávamos lembrando hoje. Imagine se nós fizéssemos com essa força espiritual a taxa de adolescente. Se nós déssemos esse peso para ele, o que seria de nós hoje? E quantas outras potências espirituais estão aqui nas nossas mãos? Inclusive Emmanuel, reencarnado, ele é uma potência espiritual. O que não quer dizer que Emmanuel esteja reencarnado num corpo de homem. Exatamente. É algo revolucionário pensar isso, mas algo real. Ninguém diz. E se disse, falta provas. Então, quer dizer, existe realmente uma necessidade da gente abrir a nossa mente para o trabalho da mulher no movimento espírita. Quando Jesus falou para Nicodemus que não bastava ler, estudar os escritores, mas tinha que se sentir, como diz Leandrini no livro No Invisível, é essencialmente a base da mulher o sentir. Para a gente conquistar essas fronteiras outras, do homossexual, na casa espírita, do transgênero, a gente precisa primeiro valorizar a mulher. E não é só a mulher dentro do centro espírita. É a mulher que leva fora, que faz pontes. Então, a gente vai jogar um desafio para você. Quem seja você que esteja escutando. Principalmente aqueles que estão no movimento espírita do Brasil. Que você busque os talentos jovens e das mulheres. Porque não basta só limitar para os homens. Porque a gente precisa de modelos também das mulheres. Para tornar esse movimento espírita mais completo. Para a gente sair desses ranços igregistas, onde só o homem pode ser padre, pode ser bispo, pode ser papa. Primeiro que no movimento espírita não existe essa hierarquia sacerdotal. E segundo que a gente não pode acreditar que somente o homem tem a eloquência suficiente para fazer esse trabalho. E a gente não fala isso como mulher, porque é o corpo, mas como espírito imortal. Porque nos Estados Unidos a realidade é diferente. A maior parte dos presidentes de casas espíritas são mulheres. E muitas são as próprias palestrantes. É uma história um pouco diferente da do Brasil. Mas a gente busca aqui o desafio da mulher que vá, se coloque e principalmente da jovem. Porque há tradições espirituais nos Estados Unidos que acreditam, faladas para nós, os amigos espiritualistas, que tudo nas tradições espirituais indica que nessa nova era vão ser realmente as mulheres. As mulheres que vão redefinir a espiritualidade na Terra. Não é verdade, Edna? Com certeza. Nós lembramos aqui daqueles que estão à frente, nos trabalhos, nos centros espíritas, que tenham esse olhar carinhoso para aqueles que frequentam a sua comunidade, de olhar aquele jovem que está lá sedento de uma oportunidade, de um diferencial no estudo, de levar e agregar técnicas, agregar sentimentos, agregar toda bagagem que ele traz e unir junto com aquilo que já trazemos dentro do movimento. E tornar isso tudo diferente. A mulher dentro da palestra espírita, ela traz o sentimental, sai da cabeça e vai para o coração. Então, aquelas palavras ditas por uma mulher têm outro significado. Porque ela une o amor. Este amor que ela tem vivenciado durante toda a sua experiência. E quando você diz, quando você fala de Kardec, de Léon Denis e de todos esses avatares do espiritismo, mas quando você insire isso com o amor, com a vivência, isso tem outro significado naquele que escuta. E trazendo essa vivência na nossa intimidade. Porque essa vivência é do ser imortal, que precisa transformar o intelecto unindo ao coração. Para que a gente sinta a vida de uma outra maneira. E sentindo a vida, a gente vai conseguir enxergar que estamos todos juntos, irmanados. Exato. Para poder segurarmos e caminharmos em direção a Jesus, o que nós ainda trazemos grande dificuldade. O Mark Smith está aqui com a gente. Ele é nosso amigo americano da Kardec Radio. Muitos de vocês conhecem. E ele está calibrando o português dele aqui. Eu tenho certeza que o Mark, apesar de estar vinculado ao corpo de um homem, ele tem uma alma já que sente muito mais do que muita mulher. E eu tenho certeza, porque ele é muito amoroso, carinhoso, né Carol? E eu tenho certeza que o Mark gostaria de falar umas palavras nessa questão do papel do role, o papel da mulher no movimento espírita nessa fase da terra e do jovem. Você poderia falar algo? Sim. Pode ser mais fácil se eu falar em inglês. Você pode traduzir. Sim, pode traduzir. Uma das coisas que eu gostaria de adicionar é o que foi justa dito, realmente a importância do educador em fazer uma diferença em entender como podemos expandir o espiritismo ao mundo. Porque bons educadores... Ele está dizendo que o que ele pode adicionar, o que já foi dito, é a importância do papel do educador dentro do movimento espírita, porque bons educadores... Bons educadores vão conectar com o coração em qualquer coisa, vão entender a realidade dos seus alunos. Vão ligar primeiro ao coração e, dessa forma, compreender a realidade dos seus alunos. E eles vêm o contexto da educação como uma oportunidade de melhor compreender a doutrina espírita e o contexto da doutrina espírita. Então, essa é uma oportunidade de trazer a educação mais à frente, em vez de ver como uma oportunidade de dizer, eu tenho esse currículum que é pré-fazido e eu vou colocar ele em lugar. Em vez de, essa é uma oportunidade de realmente fazer a educação verdadeira no movimento espírita. Então, de certa forma, nós estamos falando sobre isso, e eu só queria adicionar essa oportunidade de falar sobre a educação mais geralmente. Ele está dizendo que essa é a verdadeira oportunidade que nós temos dentro do movimento espírita de trazer o verdadeiro significado da educação para a frente do movimento espírita. Ao invés de usar currículos que já são feitos, assim, já pré-preparados, nós podemos fazer com que a educação se torne uma ferramenta de engrandecimento para todos nós. Obrigada, Carol e Marcos. Então, olha, amigos, nós estamos aqui... Obrigada, Janete, de você estar com a gente, o Hipólito, amigo de Pirajuí, aqui a Tereza Catapã, nós só... Olha, então a gente deixa aqui um desafio para todos os amigos que falam o português e que estão no trabalho, principalmente no Brasil Espírita, que a gente deve muito porque nós estamos vinculados, somos interdependentes. Um, buscar os talentos dos jovens da abertura. Dois, também buscar os talentos de divulgação na fala da mulher espírita. E três, realmente sair do papel do espírita teórico. A gente está entrando numa fase onde muita gente dá palestra sem nunca ter entrado numa reunião mediúnica, sem nem saber o que é conversar com os espíritos. E é como Kardec fala, é exatamente um trabalho de espírita teórico válido, mas que falta. Falta. Então, a gente precisa de resgatar o quê? O espírita que vai para o laboratório. Ele vai lá, faz o trabalho um a um com as pessoas, acolhe quem necessita, não só para dar pão, mas para dar esse acolhimento espiritual e emocional. Compartilha o conhecimento, ajuda do outro lado do plano espiritual, se ilumina e volta. Não tem como um professor ir ensinar grandes teorias se ele nunca, nunca. Ele pode ser brilhante naquilo, mas ele nunca vai poder operar como cirurgião. Então, a gente tem que sair um pouquinho dessa fase do espírita teórico e voltar. Tem muito dirigente espírita que é dirigente de casa espírita e nunca frequenta ou frequentou uma reunião mediúnica. Então, são administradores espíritas. São questões graves que fazem diferença, no fim das contas, porque a gente sai um pouco do objetivo do cristianismo redivivo, que é a volta da simplicidade, do trabalho humano, daquele um a um com as pessoas que o Chico Xavier nos mostrou, que é a representação do trabalho do Cristo. Então, a gente deixa aqui um desafio para vocês. Então, você compartilha, se você estiver aí, porque a Kardec Radio hoje está em português. Então, não é todo dia que isso acontece. A gente vai agora para uma palestra no Centro Espírita Joséfo, de São João da Boa Vista, fazer um trabalho sobre a ciência emocional, do corporal, do Cristo, e vai ser transmitido. Mas, de qualquer maneira, deixa aí o seu recado, os seus comentários, porque a Kardec Radio está aqui para alimentar as nossas almas e fazer essa conexão intercontinental. Um abraço para todos. Um abraço de todos aqui também. Obrigada, gente.